Bom, depois de muito tempo, depois de muito vocês me pedirem Calma, seu amor, calma Tô trazendo ele aqui no canal de novo O cara que pode me matar a qualquer momento pra roubar esse canal O cara que é o colírio dos olhos pras kpoperas, otakas e todas Ele, a lenda, o hereditário Meu irmão Fala aí, galera Muita gente me encheu o saco pedindo Nossa, o que aconteceu com o seu irmão, não sei o que e tal E bom, hoje eu tô trazendo ele pra cá de novo Para de rir, caralho E bom, hoje eu tô trazendo ele aqui de novo Porque o meu irmão Ele é meio parecido comigo porque ele tem depressão Ele é um... Sim, depressão Você tem depressão mesmo? Talvez Esse aqui vive triste, né? É, muito triste O Samuel é uma pessoa que é muito triste Ele tem muito problema pra se socializar com as pessoas Porque você tem Ele fica muito preso no quarto também Várias vezes eu tenho que bater na porta Pra ver se você não tá vendo putaria Eita porra! Samuel, e essas espinhas aí? Ué, espinha nunca teve não? E esse seu bra... Esse é o problema de você ter um irmão na adolescência Entendeu? Porque você tem que bater na porta sempre Porque você pode chegar lá e o cara tá Nunca viu? Um cu... Não, e você? O cara odeia a vida dele Quer matar todo mundo E hoje, como a gente tá nesse Ar de depressão, de tristeza De vontade de se matar Ah, gente Eu vou maquiar ele E transformar ele num emo Ai, ai, ai Tô aqui Tô aqui na área Porque agora Vou começar a maquiar O Samuel Pra ele ficar bem emo Não vai de cara de palhaço não, hein? Não vou, não vou, não vou Pra você ficar bem emo Pra você chegar nas minas emo Falando Ah, corta os pulsos Então vai Levanta os pulsos Boa, garoto Já é o primeiro passo Cortei os pulsos Agora, boca Aí faz assim, ó Isso aí, parece que tá chupando um pau Ué? Agora, o maior segredo Pra você poder ser um emo Fudido Seu otário É você Ter a maquiagem expressiva nos olhos Porque o emo Ele tem que demonstrar A emoção triste Ou ser isso Despreza Só Hum É Eu fiz a maquiagem no braço pra que isso, amor? Pra você ficar aí de enfeite Tem que ficar Hum Ai Tá vendo? Agora A hora da arte Ah, e outra coisa, gente Muito importante Pra um emo Você tem que ter o cabelo Franja Você não pode usar dividida Porque isso é cabelo de K-pop Você, ó Tem que deixar a franja Assim, ó Tá vendo? Tá, ó É assim Agora Sempre A gente vem Isso, 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 isso Aí aqui, ó A gente pega o delineador Só pra deixar mais escuro Vai desenhando Vai desenhando Uma coisa que todo o emo gosta, gente Todo o emo gosta Vai lá mostrar, ó Tá vendo, ó, gente? Isso que muito emo Mano, porque parece um gay, velho É, viado Tô vendo aqui, ó Duas bolas Uma rola Mano, do céu Apaga Gente, do céu Tá bom Você piscar muito, moleque Caraca Já sujou tudo Agora, gente Hoje em dia Os emo não são mais como antigamente Então eles usam É, isso aí Hoje em dia Eles também deixam o nariz meio avermelhado Porque na nossa época não tinha isso Aí hoje em dia é diferente Aí, ó Só vem assim Parece um palhaço mesmo Vou fingir que Ah, vou usar como blush Usa como blush também Usa como blush também Bom, gente Eu acho que tá certo Emo Tá emo Não parece? Ó, chega lá perto Pra você ver o que você acha Tá emo, Samuel Tá um e-boy, vai Tá, gostou? Bizarro Mas até que gostei um pouco Sério? É, né? Mas tem um pênis no seu É, tinha antes disso daqui, né? É, viá Então é isso aí, gente Estamos aqui Acabei de deixar uma pessoa muito feliz Que é meu irmão Emo E tal Agora sim Está bem, garoto Gostou? Ah, gostei Tá bom, então, gente É isso aí É nóis que pode É nóis no Lê Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau